Zanin, o capacho de Lula, o garoto de recado do Lula. O Lula pediu pra derrubar, o Zanin vai lá e faz, né? Então o Zanin é o capacho do Lula e Pacheco o banana do Senado. Vergonha à vista. Vocês, cara, é uma coisa assim que fica difícil de explicar, né? Um presidente coloca o seu advogado pessoal como ministro da Suprema Corte. E agora, quando ele veta alguma coisa que ele sabe que vai ser derrubado, quando ele tem qualquer problema no Senado ou na Câmara dos Deputados, é só ele conversar com o seu capacho e ele vai lá e muda as coisas. É uma coisa triste que nós vivemos. Mas está cada vez mais claro que o Brasil é uma semi-ditadura. Que a democracia não funciona mais no Brasil. Não é mais o legislativo que fazem leis. O legislativo é aquela... A pessoa diz, mas Fábio, tem como Lula fechar o nosso Congresso? Olha, literalmente ele tem como fechar. Não fisicamente fechar, mas fazer com que o Congresso não funcione. Ou seja, os legisladores fazem leis, mas as leis são derrubadas com seus capachos no STF. E se eles não quiserem fazer lei, o STF vai e faz a lei. Então, realmente não existe mais necessidade para que tenhamos deputados e senadores se os capachos do Lula falam tudo isso. Olha esse vídeo aqui do Gustavo Gaia, um vídeo interessante que ele falou aqui. Vamos analisar o vídeo dele. Vamos lá. Em cinco minutinhos eu vou te explicar essa celeuma, essa polêmica. Olha, galera, desculpa, acabei de chegar em casa agora e não deu tempo nem para a gente ir para o nosso escritório, nosso estúdio. Estou fazendo um vídeo daqui, né? Então dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. É importante nós alcançarmos o maior número de pessoas possível. Vamos lá ver o Gustavo Gaia, analisar o vídeo dele aqui e botar também o Pacheco, né? O Pacheco dando uma... sei lá. Será se o Pacheco vai para cima do Zanin? Não sei não, hein? Vamos lá. ...da desoneração e ao final do vídeo eu vou te fazer uma pergunta. O Brasil é uma democracia ou não? Temos três poderes, cada um com as suas respectivas prerrogativas, executivo, legislativo, judiciário e judiciário. No caso da Suprema Corte Brasileira, deveria se focar apenas em determinar se algo é constitucional ou não. As decisões de legislar, de criar leis, é do legislativo. Deputados federais e senadores. Mas o que acontece? Nós vivemos hoje num país onde o Congresso foi dissolvido porque o presidente do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é o presidente mais mole, covarde, frouxo que o Brasil já teve. Eu vou te explicar. Olha como que uma pessoa frouxa pode cooperar para a destruição de uma democracia. Nós, o Congresso... O excrementíssimo Banana Pacheco, né? O excrementíssimo. A primeira vez que eu gostei de alguma coisa que o Felipe Feto falou, né? Excrementíssimo. O Congresso, né? Deliberou, votou e aprovou a desoneração. Para facilitar a geração de emprego. Desoneração é muito importante para facilitar as empresas, os empresários, para contratar pessoas gastando menos dinheiro com tributos e impostos. E assim, melhora a economia. O objetivo é dar uma turbinada, dar uma acelerada na economia que está passando por sérios problemas, sérias crises. Aumenta o emprego, você tem mais contratações, mais expansão, mais investimento. Isso tudo bem. O Lula, o governo, não gostou disso. Porque quando você aprova a desoneração, quer dizer que é menos dinheiro entrando no cofre deles. E eles estão gastando valores recordes, né? Como vocês sabem, o rombo, a dívida pública passando de um trilhão. O rombo, nesses primeiros meses de 2024, passando de 100 bilhões. O Brasil está quebrando. O PT está quebrando o Brasil e precisa de mais dinheiro. Tanto é que eles aprovaram o imposto mais alto do mundo do Brasil, comprando deputados e senadores. E colocaram impostos agora em cerveja, em álcool, em gasolina, chocolate. Ah, mas cerveja, álcool, gasolina, chocolate, isso é coisa só rico que toma cerveja. Só rico, né? Então, o pobre está bem. O pobre está bem pra caramba. O pobre está bem. Porque o pobre não bebe cerveja. Não tem essas coisas, né? Então, vamos lá. Está sendo taxado tudo. A picanha vai ficar mais cara. Beleza. Aí nós aprovamos a desoneração da folha de pagamento. O que ajuda muito a economia, principalmente nesse momento de crise. O que o Lula fez? O Lula foi e vetou. Voltou pro Congresso. O Congresso derruba o veto. Deputados, senadores, os verdadeiros representantes eleitos. Aqueles que representam a vontade do povo. Numa democracia. Derrubou o veto do Lula. Aí, o que esse governo faz quando ele não ganha algo no Congresso? Primeiro, ele tenta comprar. Muitas vezes ele consegue. Esse mesmo... A reforma tributária, que é o imposto... Agora o Brasil passa a ter o imposto mais alto do mundo. Ele conseguiu comprando o presidente de partidos, deputados, senadores. E despejou dinheiro. Daí eu vou te contar o que aconteceu. Ele viu que tinha perdido o Congresso. E aí vai o Lula e aciona o amigo dele. É. Lembra das eleições, quando ele dizia que era um absurdo colocar um amigo no STF? Ele colocou um amigo que é quase como se fosse um filho. Olha o amor entre essas duas pessoas, né? Então ele acionou o Zanin. Foi lá no Zanin. E pediu pro Zanin suspender a folha de pagar essa desoneração. O que o Zanin faz? O Zanin suspende a desoneração da folha a pedido do governo. Desrespeita. Isso aqui, cara, é humilhante pro Congresso. É humilhante pro Rodrigo Pacheco. Só que o Rodrigo Pacheco é mole. Como o STF tem atropelado as prerrogativas do Congresso há vários anos agora. E o Pacheco nunca reagiu. Então já se entendeu que o Congresso não tem capacidade de reação. Pode fazer o que quiser. É isso que leva a frouxidão de uma pessoa num cargo tão importante como presidente do Senado. Vamos lá. Daí o Zanin aceitou. E aí vem aqui, ó. Derrubada da desoneração... Caramba, esqueci de colocar aqui. Derrubada da desoneração foi grande falta de respeito, diz o relator. O senador Ângelo Coronel, do PSD. Que é esquerdista também. O cara tá revoltado. Aí o Pacheco, após o Zanin suspender a desoneração, Pacheco convoca técnicos do Senado. O presidente do Senado se encontrará com consultores legislativos. Na residência oficial, reunião está marcada para esta sexta-feira. Ele solta uma nota. Nossa, o Pacheco está revoltado. Ele soltou uma nota onde ele fala que não é, ó. É, o Pacheco... Também cuidarei das... Só assim, ó. Vamos lá. Olha a fala do Pacheco. Vocês querem ver a fala do Pacheco? Pela Advocacia Geral da União, como descumprido para justificar o acolhimento de uma ADI, não procede, está materializado no processo legislativo e nas demonstrações que nós faremos ao Supremo Tribunal Federal, através de uma medida que tomaremos hoje, que é um recurso de agravo em relação à decisão do ministro Cristiano Zanin, justamente para demonstrar a realidade do que se apresenta. Ou seja, a lei obedeceu o artigo 113 da ADCT. No caso da desoneração da folha de pagamento, ainda há uma outra gravidade, que a lei, que é desde 2011 que vem sendo prorrogada, se sustenta, inclusive, num precedente do próprio Supremo Tribunal Federal, da lábora do então ministro Ricardo Lewandowski, que diz que não há inconstitucionalidade no caso de uma prorrogação, considerando que a origem, além do cumprimento do artigo 113, com a demonstração da estimativa financeira e orçamentária, há também o lastro financeiro e orçamentário para que a desoneração fosse feita lá em 2011, com um incremento de 1% sobre o COFINS importação. Também é uma demonstração material do lastro disso. ...políticas que façam ser respeitada... Cara, você vê o banana, ele poderia estar usando um terno amarelo, representaria melhor a banana, o excrementíssimo é Rodrigo Pacheco. Continua aí o Gustavo Traz. ...a opção do parlamento pela manutenção de empregos e sobrevivência de pequenos e médios municípios. Amanhã, no primeiro horário, me reunirei com a Constitutoria da Advocacia do Senado para tratar do tema. Uma reunião de líderes do Senado também será convocada extraordinariamente, disse, em nota. O problema, o que acontece? Os setores que agora vão aumentar e vão ser taxados de novo, vai ter mais tributos ainda, 20%. Calçada, aqui tem todos, né? Comunicação, empresas de jornalismo, e vamos lá. Nós estamos vivendo um estado de exceção, onde o Congresso já perdeu o motivo da sua existência, porque nós... O Congresso está fechado e é exatamente o que nós falamos, né? Se passa uma lei, eles jogam a lei. O Lula joga a lei para os seus capachos no STF e eles bloqueiam a lei. Se não passa uma lei, eles jogam para os seus capachos no STF e eles criam uma lei. Então é aquela coisa, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. O Lula, ele tirou todo o poder do Senado, todo o poder da Câmara. Não precisa mais da Câmara e do Senado, porque ele governa o Brasil com o STF. Então é o Lula e o STF governam o Brasil. Vamos, o governo vetou, a gente derruba o veto, que é uma guerra muito grande, derrubada de veto. Envolve uma extrema articulação. Daí quando o Lula... Imagina nos Estados Unidos, pessoal, você pensar que nos Estados Unidos os deputados, os senadores vetam uma lei do presidente e a Suprema Corte dizer que o veto seria inconstitucional. Quer dizer, um absurdo total. Só no Tupiniquim mesmo. O Lula não consegue, do jeito que ele quer as coisas, ele vai no STF, porque sabe que o STF enfia a piroca no Pacheco e o Pacheco aceita de uma boa. É isso, aceita de uma boa. Mole, não consegue defender a casa a qual ele é o presidente. E essa inércia dele, incapacidade de reação, transformou o Congresso brasileiro numa entidade figurativa. Só se passa coisas ali de baixa relevância. Se for de alta relevância, o STF é que vai decidir. Ao ponto do Gilmar Mendes dizer, ah, eles que votam a PEC da antidrogas aí, quem vai decidir isso somos nós. Pacheco, toma vergonha na sua cara, irmão. Um homem da sua idade se transformar num capacho do PT, do Lula, dessa facção criminosa. Capacho, me desculpa, mas eu não falo isso como ofensa, não. Mas as suas atitudes são atitudes de um capacho. Será que tá com o rabo preso? É isso que tá acontecendo? Tem alguma coisa que estão usando contra você? Porque não é possível essa inércia, essa inação. Que vergonha. O pior... Cara, nós já tivemos Renan Calheiros, hein? O pior presidente do Senado que o Brasil já teve na história. E vai entrar pra história como o mais frouxo e o pior presidente do Congresso e do Senado que o Brasil já viu. Um abraço. O Pacheco, ele diz que vai reagir, né? Ele falou ali que vai reagir, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A realidade é que o Zanin já deu a vitória pro Lula e já levou pros outros juízes. Os outros juízes já votaram também. E tá todo mundo ali passando o pano e tentando ajudar o governo Lula, né? Fazer a vontade do Lula. Agora, é uma coisa... Cara, é uma tristeza, né? Vamos mudar de assunto aqui, botar esse outro assunto aqui. Olha isso aqui, pessoal. Ciro Gomes vai pra cima do PT e chama o PT de organização criminosa. Olha isso. Vamos separar o joio do trigo, vamos nos guiar, cada um faça a sua parte. Agora, por que isso tá acontecendo no Ceará? Eu fui governador do Ceará. O Tasso Gereissati foi governador do Ceará. Claro, já faz um certo tempo. Mas vamos perguntar a quem for mais velho pra nos ajudar a esclarecer esse debate. Você tinha ouvido falar nisso aqui alguma vez na vida? Não. Vai ver se eu era governador um dia pra deixar uma facção criminosa dominar o estado do Ceará há anos. Olha o Ciro rasgando o PT. Pessoal, claro que nem eu, nem você acreditamos que o Ciro ele seja alguém aí do bem. Não, não. Esse é outro vagabundo. Mas esse é o vagabundo falando dos vagabundos, né? Vamos lá. Como tá dominando impunemente. Ontem eu vi um carioca... Nem no Rio de Janeiro. Não, não. Nós nos transformamos na região metropolitana mais violenta do Brasil. E repare, vou dizer de novo. Como é que a gente enfrenta isso? É com aparato, aumentando a quantidade de polícia, não sei o que e tal. Você acha mesmo que esse domínio das facções aconteceria se não fosse a omissão ou a grave conivência da polícia do PT com esse assunto? Eu tenho aqui anúncios. Em 2019, houve aqui uma grande revolução das facções criminosas e tal, porque o Camilo Santana, que é o patrão do atual governador, fez um acordo com as facções. Aí, ah, o prefeito Sartre tá fazendo demagogia? Não, quem está dizendo agora sou eu, com a minha responsabilidade. E eu posso provar. Qual foi o acordo? Não digo que foi de má fé, não. Que foi pra receber dinheiro. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo o seguinte. Tinha todo dia aqui um assassinato de gente dentro dos presídios. Então, a facção A do Rio de Janeiro matava o caba da facção B de São Paulo, o caba matava a facção lá do Norte, a outra facção daqui e não sei o quê, pra não dizer os nomes, pra gente não glamorizar essas coisas e tal. E aí, o que é que faz o senhor Camilo Santana? Um acordo que tá em vigor até hoje. Quer dizer, o PT fazendo acordo com facção criminosa, né? O que o Ciro Gomes tá dizendo. Mas isso aí não é novidade pra ninguém, né? A pergunta que eu tenho é é o PT fazendo acordo com facção criminosa ou é os bandidos fazendo acordo com a facção criminosa chamada PT? Essa é a dúvida que eu tenho, né? Quem é a facção criminosa? É o PT ou os outros? Essa é a grande questão que nós estamos denunciando. E hoje, se desfaz isso, o meu irmão não tem saída. Qual foi o acordo? Separa, o presídio A é da facção A, o presídio B é da facção B. Pronto, nunca mais ninguém ouviu falar em assassinato de bandido por bandido dentro dos presídios. Agora, o assassinato é no filho da trabalhadora, é no filho do trabalhador, no adolescente, na rua. Ou a gente punha o pé no chão e resolve essa parada conforme cada um tem a sua responsabilidade. Agora, o Sirus, ele tá falando a verdade aqui sobre essa situação, mas nós temos que lembrar, pessoal, que ele é contra a polícia, ele diz que a polícia é malvadona, ele diz que a polícia faz coisas erradas. É aquele tipo esquerdinha que tá vendo que a situação dele tá cada vez pior, ele sabe que o Lula derrete e ele tenta mostrar a verdade sobre o Lula porque ele quer ganhar algum capital político em cima desse e tentar ter uma condição de vir pela esquerda futuramente. Essa é a realidade. Mas é fato de que ele tá falando a verdade do Lula. Quem é o responsável pelo artigo 144 da Constituição Federal? O governo federal e o governo do Estado. Estão juntos, do mesmo partido. Como é que faz? Pega as facções criminosas, a cabeça deles, e manda pra presídio federal. Tem que tirar daqui pra acabar com o comando. Tem que fazer o rastreamento e não deixar mais que facção criminosa domine presídio. Porque lá se vai. A polícia prende, quando prende, o Ministério Público representa, o juiz, olha lá, condena. Mas o Ciro, o Ciro Gomes, ele é favorável à Saidinha. Então você vê, o mesmo cara que é favorável à Saidinha, o mesmo pessoal da grande mídia que são favoráveis à Saidinha, eles dizem que se você não tiver a Saidinha, o presídio vai lotar e eles vão brigar, vão se matar, etc. É a mesma coisa que ele fala agora, você vê a contradição. Então, peraí, 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 peraí. Então você não quer separar as duas facções porque eles vão matar e se matar. O que você acoberta de razão. Não tem que separar nada, não. Tem que pegar a cabeça do bandido, mandar pra prisão federal, exatamente. Deixa todo mundo junto. Se eles quiserem se matar, que se matem eles. Mas, é engraçado ele falar que isso tá errado e do outro lado ele acha que tá certo. Eles precisam continuar com a Saidinha para que não haja exatamente o que ele é contra aqui. É um absurdo total. Vamos lá, porque agora fica mais pesado. Olha o que ele fala do PT aqui. Ele vai pro tribunal, o tribunal mantém a condenação, o caba vai pra cadeia. Chega lá dentro, não muda nada. Ele vai continuar mandando no crime, dá lá de dentro, protegido pelo Estado. É o fundo do poço. E a gente tem que olhar na mão, na cabeça, se é isso que a gente quer. A não ser em desfavor desta cara de pau com que o PT se transformou numa organização criminosa. No limite, é o que infelizmente... PT se transformou numa organização criminosa. Peraí, 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 peraí. Vamos voltar aqui. Fala de novo aí, Ciro. Fala aí. Como é que é? Bem alto agora. A não ser em desfavor desta cara de pau com que o PT se transformou numa organização criminosa. No limite... Olha, o Ciro, porra, transformou numa organização criminosa e está de sacanagem, né? O PT já é uma organização criminosa já tem anos. Porra, o Lula foi preso, todo mundo foi preso, o presidente de PT, Lula, todo mundo ou foi preso ou foi acusado. Cara, pelo amor de Deus, sempre foram uma organização criminosa. Então, agora, talvez você esteja vendo isso, Ciro, mas sempre foi. É o que infelizmente está acontecendo no Brasil. Não todos, eu ainda tenho muito respeito. Volta aqui de novo. Tem desfavor desta cara de pau com que o PT se transformou numa organização criminosa. No limite, é o que infelizmente está acontecendo no Brasil. Não todos, eu ainda tenho muito respeito por muitos militantes do PT. Eu ouvi, por exemplo, uma fala do do Deodato Ramalho, que é um PT raiz, de quem eu discordo praticamente em tudo, mas ele falou coisas muito concretas que eu estou vendo acontecer. É de que o Camilo está destruindo tudo o que é organização da sociedade civil cearense. cara, que loucura, hein? Que loucura. O Ciro dizendo que o PT se transformou numa organização criminosa. Choquei, né? Choquei. Estou chocado. Ciro, só você que ficou sabendo hoje. Todo mundo aqui no meu canal está cansado de saber isso. Tem anos e anos e anos que todo mundo sabe que isso vira uma organização criminosa. Mas é isso aí, galera. Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso. Hoje voltaremos às 13 horas fazendo uma live com você e às 15 horas no outro canal nós temos um programa chamado Aconteceu Agora e mostramos a você tudo o que aconteceu agora no Brasil, nos Estados Unidos, e no mundo, tá bom? Tchau, tchau. Vejo você às 13 horas e também às 15. Tchau, tchau.